Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com você. Nesse vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre ângulos em um triângulo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! No triângulo ABC da figura, X é a medida de um ângulo interno e Z e W são medidas de ângulos externos. Se Z mais W é igual a 220 graus e Z menos 20 graus é igual a W, então X é... aí você tem os itens. Muito bem, vamos determinar o valor de X e vamos determinar qual é o item correto. Eu vou começar recordando que a soma dos ângulos externos de um polígono vale 360 graus. Eu estou falando isso porque aqui você tem dois ângulos externos já do triângulo. Prolongando esse lado aqui, você observa bem aqui o outro ângulo externo. E tem como a gente determinar o seu valor com muita tranquilidade, porque a gente já sabe que Z mais W... Bom, Z mais W é 220 graus. A soma dos três ângulos externos tem que ser 360 graus. Aí eu te pergunto, a 220 graus falta quanto para chegar em 360 graus? É só fazer uma subtraçãozinha, 360 menos 220 dá 140. Então, este ângulo externo aqui tem uma medida de 140 graus. Perceba que ele, junto com o X, forma um ângulo de meia volta, de 180 graus. Então, a gente pode dizer que o X corresponde ao suplemento de 140 graus. Ele é o que falta a 140 graus para formar um ângulo de 180 graus. O item correto é o item C de casa. A gente pode até dizer que X vale 40 graus. Ele é, portanto, o suplemento de 140 graus. Ele é o que falta a 140 graus para formar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Bom, é claro que se você usar essa informação aqui, você poderá combinar junto com essa outra informação, determinar o valor de Z, o valor de W, e mais na frente o valor de X. Mas eu acho que daria um pouco mais de trabalho, por isso que eu preferi apresentar essa resolução aqui. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, ou pela internet, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho